Um novo projeto de lei foi aprovado pela Câmara Federal e vai punir os infratores que filmarem ou divulgarem nas redes sociais e outros meios as suas condutas de risco praticadas no trânsito. O projeto é de autoria da deputada federal paranaense Cristiane Yaredi. A medida suspende a carteira do motorista que infringir a lei de trânsito e postar vídeos ou imagens nas redes sociais, como esta divulgada no último final de semana em frente ao Parque Linear no município de Colombo. A pessoa que divulgar esses atos também será punida com multa de natureza gravíssima, multiplicada por 10, aplicável também à pessoa jurídica. Estão incluídos nos atos a prática de rachas ou competições em vias públicas e a exibição de manobras. O projeto ainda prevê a punição para publicações de infrações de natureza gravíssima, como avançar o sinal vermelho, dirigir sob efeito de álcool ou não cumprir com a suspensão ou a proibição do direito de dirigir. Além disso, prevê a cassação do documento de habilitação em caso de reincidência da conduta no prazo de dois anos. Hoje nós vemos as redes sociais com uma imensidão de vídeos incentivando o crime. E é exatamente isso. O projeto vem nesse sentido. Segurar esses crimes de trânsito, porque qualquer infração de natureza gravíssima é crime. Racha, pega, alta velocidade. Aí nós sabemos que é necessário realmente mudar. Ainda segundo a autora da proposta, com o avanço das redes sociais no país, as próprias plataformas permitem que sejam expostas as situações dos rachas em altas velocidades. Atualmente, para cada 500 mil visualizações, algumas plataformas pagam até 22 mil reais, o que tem motivado a prática cada vez mais desse tipo de crime. A matéria segue agora para o Senado. Quando eu não ensino o meu filho, o meu filho mata o teu. Então, a educação de trânsito, a fiscalização e a punição, infelizmente, que é necessária, porque nós vemos aí muitos infratores contumazes. O asfalto é um palco de exibicionismo do carro novo, o ronco do motor, a velocidade, a moto. E muita gente acha bonito fazer o que não pode ser feito, porque coloca em risco a vida dos outros. E aí é que está o problema maior. Estes que incentivam, porque quem vê aquilo acha que é normal e vai fazer também. Então, é um projeto importante e algo que estava até agora esquecido, mas chegou em boa hora. E aí